Contabilizados 55 munições calibre .50 Aproximadamente 730 munições calibre .762, 51 milímetros Mais de mil munições calibre .762, 39 milímetros Aproximadamente 740 munições calibre .556 Fuzil Akalashnikov .762, 39 milímetros Carregadores correspondentes aos calibres Placa encontrada no interior do veículo Placas aparentes do veículo Número do motor aparentemente raspado do veículo GM S10 Música Música Música